Olá, professores, tudo bem? Eu sou o professor Romário Falsi e sou professor do FBC Concursos. E hoje eu quero falar com você sobre um assunto muito importante, que é o concurso de Nilópolis, da Banca Funrio. Eu quero dar um recado em forma de bisu, de macete para concurso público para você. É o seguinte, no domingo, o dia que você for fazer a prova, a Funrio, ela cobra assuntos muito específicos na educação. Dentre os diversos assuntos que caem, o assunto estatisticamente mais cobrado é o tema currículo. Currículo na educação infantil, currículo no ensino fundamental. Então, sobre currículo, eu vou dar uma dica importantíssima para você. Existem duas linhas de currículo mais importantes que caem em concurso público, que é o currículo tradicional, que é o currículo do professor tradicional, do aluno acrítico, aluno receptor de informação, que não questiona, é a educação bancária do Paulo Freire. E nós temos também o currículo pós-crítico, que é o currículo atual, que quer uma mediação. E aí, entra uma situação importante. Essa mediação significa que o professor, ele deve equilibrar, ele deve mediar a sua, o seu papel como professor em passar conteúdo, porém, o conteúdo deve se adequar à realidade do aluno. Ou seja, uma mediação, um equilíbrio. O que é importante no concurso isso para você? É simples. O tema avaliação, o tema seleção de conteúdos, o tema didática, a própria legislação. Esses assuntos, as teorias de ensino-aprendizagem, as tendências pedagógicas, pedagógicas, elas surgem dentro de um currículo. Todos os livros, todos os livros da sua disciplina de conhecimentos pedagógicos, ou seja, a sua específica, a professora de educação infantil, anos iniciais, da Corrinho, todos os livros vêm com essa proposta pós-crítica, que é onde surge tema transversal, avaliação mediadora, projeto político-pedagógico, gestão democrática. Então, esse é o recado que eu tenho para passar para você. Identifique qual desses, identifique qual dessas questões está pedindo uma resposta pós-crítica e trabalhe essa lógica da mediação. Então, um grande abraço para você e te vejo no aula.